Já voltamos, 12 horas e 11 minutinhos, a gente está aqui de volta para conversar com você sobre eleições 2016. Você que está aí do outro lado, deve se perguntar, eu vou votar em quem no próximo domingo? Eu acho que pior do que você não saber em quem você vai votar, por ter muitas opções, é você não saber quem são as opções. Já parou para pensar isso? Você que está aí do outro lado e fala, ah, horário político é chato, horário político é isso. O horário político existe para que você conheça os candidatos, conheça, claro, os planos deles de governo, mas saiba quem são os candidatos. Porque pior do que você não saber em quem votar, é você não saber nem que existe alguém para você votar. E você sabia que no nosso interior tem cidade que está nessas condições? Tem comunidades que são afastadas da zona central da cidade, como por exemplo em Manacapuru, que não tem acesso a nenhum candidato. Não sabe quem são os candidatos. E sabe por quê? Porque nessa cidade, por exemplo, que é em Manacapuru, não tem horário eleitoral gratuito. Esses 10 minutos na TV que você acabou de acompanhar aqui, não existe lá em Manacapuru. Porque lá não tem estrutura de TV, porque os candidatos vão até um estúdio, gravem seus programas, gravem suas propostas. E, gente, isso é grave. Sabe por quê? Porque quem está na cidade, tem o contato, às vezes é o candidato, o candidato a vereador no município de Manacapuru é aquele seu vizinho. Então você que mora na cidade, tem acesso àquelas pessoas. E quem mora nas comunidades, como é que vai saber quem são os candidatos? E é extremamente importante que o eleitor saiba quem são os candidatos, para escolher se vai votar em fulano ou se vai votar em cicrano. Porque o pior é você não saber nem que existe candidato. E tem município lá em Manacapuru que sequer sabe quantos são os candidatos a vereador, quantos são os candidatos a prefeito ou qual é a cara deles. E isso é ruim, gente. É ruim para a democracia. Como é que vai ter uma democracia sem isso? Sem você saber quem é que você vai votar e em quem você vai votar e quem está candidato. O Danilo Alves foi até Manacapuru para saber direito ali, para entender, conversar com o eleitor. Porque o eleitor é a peça-chave, é o principal dessas eleições todas. O eleitor é que tem essa importância do que é as eleições de 2016. E a gente aqui do SBT, aqui da TV em Tempo, nós estamos voltados para isso, para conversar com o eleitor. Porque sem eleitor não tem candidato, sem eleitor não tem prefeito, sem eleitor não tem governo, sem eleitor não tem nem presidente. Então o Danilo foi lá para conversar e sentir essas dificuldades, sentir a dificuldade do dia a dia, nesse período eleitoral, de quem decide. Porque quem decide a eleição é o eleitor. Danilo Alves na tela do programa, a gente vai acompanhar junto como é que funcionam as eleições em Manacapuru e principalmente eleições em 2016. Danilo Alves na tela do agora. Danilo. A terra da ciranda, de braços abertos para o Rio Solimões, pede soluções. Soluções que os candidatos a prefeito dizem que tem, mas existe um problema. Além da questão da nova regra para a campanha, não existe aqui na cidade como divulgar nem na TV e nem na rádio a propaganda eleitoral. É pela janela que a Gisele vê o futuro. Quer sair da área de risco. O marido faz bico como taxista. Segundo ela, falta emprego. Emprego não tem, não tem médico. A rua praticamente está abandonada. Se juntarmos todas as regiões metropolitanas da região norte, a cidade é a maior com o número de habitantes. 95 mil, 61 mil eleitores. Gente que conhece os problemas. O candidato que vai assumir a prefeitura tem que ser o cara, o super homem, o superman, amazonense, entendeu? Para gerar emprego e renda dentro do município de Manancaburu, que nós estamos atravessando essa situação. Não há como negar que a infraestrutura de um dos bairros mais populosos da cidade é precária. Quem mora por aqui também reclama dos buracos nas ruas, segurança e educação. Mas é a saúde que mais preocupa. Segundo o seu Félix, que trabalha na frente dessa policlínica, sempre falta remédio. Eu acho que é o remédio, assim, que nessa crise, né? O prefeito está passando uma crise aí também, né? E aí eu acho que é isso que falta também. Aqui são seis candidatos a prefeito e 22 na Câmara de Vereadores. Segundo os representantes, é preciso usar a criatividade das redes sociais. E claro, os famosos carros de som. Isso acontece porque em algumas cidades, como Manacaburu, a estrutura para receber as propagandas é precária. Eu ouço muito no carro, muito vereador passa na rua, fala com a gente. Pois é, mas a campanha boca a boca ainda é a mais usada pelos candidatos. Todos os dias fazemos caminhadas nos bairros, onde o candidato tem a chance e a oportunidade de adentrar as casas. Nem todos conseguem. Mas será que todas essas medidas atraem o eleitor? É difícil a gente vir para ouvir alguma proposta, né? Porque eu moro na zona rural e é difícil. Nós só precisamos de um homem verdadeiro, entendeu? Que queira assumir o compromisso com o povo de Manacaburu. Não tem que ser superman, não, para resolver o problema do emprego. Tem que ter criatividade. Tem que ser correto, ter criatividade, conversar com o povo e ouvir as propostas. Porque o povo, às vezes, dá a decisão que você precisa para poder chegar àquela solução de um problema, às vezes, está na boca do povo. Então, isso é muito importante para quem é candidato e para quem tem um cargo público. O cargo é público, não é privado, não é seu, é do povo. Tanto que a hora que ele quer, ele toma de você. Não é assim que funciona? Propaganda eleitoral, campanha política, cargo público por eleição, que é o cargo dos municípios, do Estado e dos cargos federais. Quem é que dá o cargo? É o eleitor. É o eleitor que é o empregador de quem tem um cargo político. Porque o dia que ele quiser tomar o cargo de volta, ele chega na urna e não vota mais em você, que é político. Então, ele é que manda nas eleições. É o eleitor que diz quem é que vai representar e é o eleitor que determina quem é o representante no Executivo e o representante no Legislativo. É com ele que você tem que falar. É com ele que tem que ser ouvido. É ele que você tem que ouvir. É a reunião desse eleitor, junto com todo mundo, é que vai determinar se você vai achar uma solução, que seja uma solução viável ou não. Então, é imprescindível que você ouça o eleitor. E eu estou falando isso para o candidato. Candidato a vereador, candidato a prefeitura, né? No caso que a gente está vivendo aqui um momento de eleições municipais. A gente vai viver daqui a dois anos um momento de eleições estaduais. E aí nós vamos falar com os deputados estaduais, vamos falar com os deputados federais. São eleições estaduais e federais. Mas agora esse é o momento. E sabe por que é tão importante esse momento? Porque o prefeito e o vereador é aquele que tem o contato direto. Está ali, mão a mão, olho no olho, cara na cara com o eleitor. E é o eleitor que manda. A gente vê aqui, a gente viu ali o assessor de campanha dizendo que uma das alternativas para se fazer campanha em um município que você não tem, por exemplo, a divulgação de televisão, é fazer entrar nas casas das pessoas. Alguns conseguem, outros não, porque tem um histórico ruim. Sabe o que mais os eleitores reclamam? O que mais a pessoa reclama é aquele candidato que, em época de eleição, faz o mano a mano, conversa ali diariamente e depois vai para dentro do gabinete e não faz mais nada. E não tem mais nenhum contato com ninguém. A gente vê muito isso aí circulando na internet. E a gente precisa atentar que são quatro anos. Daqui a quatro anos, se você não conversou com o seu eleitor durante esses quatro anos em que você teve um cargo eletivo, se você não voltou na casa dele para agradecer e não esteve lá, pelo menos uma vez por ano, para dizer o que é que está acontecendo aqui, como é que está a situação, o que está precisando, ele vai se lembrar, ele vai lembrar disso. Aí você vai querer fazer campanha de novo? Não vai ter mais campanha. Ninguém mais vai entrar na sua casa. Quando a gente resolveu fazer aí esse apanhado nesses municípios do nosso interior, a gente resolveu conversar para justamente entender como é que funciona a campanha política. O Danilo Alves foi a Manacapuru e a gente também tem aqui como é que é a eleição lá em Presidente Figueiredo e também vamos trazer de parintins com o nosso correspondente, Tadeu de Souza. Em Presidente Figueiredo, também não tem mídia em televisão. Também não tem essa propaganda eleitoral gratuita que nós temos aqui todos os dias e que muita gente acha chato, mas é imprescindível para que o eleitor saiba em quem vai votar. Mais uma vez, a gente precisa entender que política não é chato. Política não é um assunto chato. Política é legal. Uma política bem feita, uma política que representa o povo, que realmente representa o povo, é legal. Não é chata não. Mas a gente precisa conhecer. Porque a gente reclama muito que tem político que não sabe o que faz, tem político que promete e não cumpre, mas quem colocou ele lá foi o eleitor. Não é isso? Não foi você? Não fui eu? Foi o Maurício que está aqui? O Rui? Nós é quem escolhemos. Então a gente não pode reclamar depois. São 12 horas e 21 minutos. Vamos saber como é que é, como é que funcionam as eleições em Presidente Figueiredo, já que São Salvador fez o material para a gente. E agora a gente vai ver junto aqui na tela do programa. Candidatos precisam convencer o eleitor em reuniões, caminhadas e panfletagem, já que o município não possui propaganda eleitoral gratuita na TV ou rádio. Aqui em Presidente Figueiredo, quatro candidatos estão na disputa pela Prefeitura e 121 concorrem a 11 vagas na Câmara dos Vereadores. Mais de 21 mil eleitores estão aptos a votar nesta eleição. Como o Presidente Figueiredo tem mais de 57 comunidades rurais, os candidatos têm que se organizar para levar suas propostas até o eleitor. Os candidatos saem às ruas a partir das 5h30 da tarde. Um diferencial em Presidente Figueiredo. Eu acompanho através das caminhadas que ocorrem, né? Eu acompanho pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp. De acordo com o IBGE, o município tem pouco mais de 32 mil habitantes. A maioria mora na zona rural. Olha essa imagem, resgata aqui essa imagem para mim. 32 mil habitantes que moram na zona rural. São 57 comunidades nessa zona rural. E olha só como é o acesso à zona rural. Eu vou pedir para o Cris, por favor, resgatar essa última imagem exatamente. Olha isso. Barrento. Choveu aí, atola tudo, até o pé, nesse ponte de lama. Aí o pessoal tem que usar aqui artifício, amarrar um saquinho plástico no pé para poder sair daí. E esse aqui é uma forma... Volta essa imagem, por favor, Cris, segura essa imagem aqui do pessoal. Essa aqui é uma forma de fazer campanha no nosso interior, que é comício. Comício. Chama todo mundo, vai para ali para a frente de um palanque e você vai ter que apresentar suas propostas ali, olhando o olho no olho. Sabe por que isso é bom? Porque tu já vê logo a reação, se está agradando ou se não está ali na mesma hora. Não tem mais essa conversa, não, de Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O pessoal já vai, se tiver que vaiar, ou aplaude, se tiver que aplaudir. Então é importante que tenha esse contato do político, principalmente nesses locais onde não tenha propaganda eleitoral gratuita na TV. Ok? São 12 horas e 23 minutos. A gente vai agora para a Parintis. É isso, diretor? Para a Parintis com o Tadeu de Souza, porque lá, ao contrário do que a gente trouxe agora de Manacapuru e Presidente Figueiredo, lá tem estrutura. Lá tem estrutura de televisão e de rádio para poder chegar até as casas das pessoas, chegar às comunidades mais carentes. Tadeu de Souza vai trazer para a gente como é que funcionam as eleições 2016 lá em Parintis. Tadeu, é contigo. Aqui em Parintis, a campanha eleitoral transcorre num clima de tranquilidade. Cinco candidatos disputam a preferência do eleitorado parintinense. Quem vencer vai receber uma cidade com graves problemas de infraestrutura. Ruas esburacadas, bairros sem iluminação pública, economia em baixa, educação prejudicada pela falta do transporte escolar e a saúde comprometida pela falta de remédio nas unidades básicas, sem falar na violência e no alto índice de desemprego. E hoje, assim, a gente se encontra numa situação realmente muito difícil. A gente tem um alto índice de comércios fechando, a gente tem um alto índice de desemprego nos comércios. Outro desafio do futuro prefeito ou prefeita é o festival folclórico, desgastado por resultados escandalosos e pela falta de patrocínio. Parintis tem 64.045 eleitores, 16.189 votam na zona rural e 47.856 eleitores votam na zona urbana. Ao todo, são 22 sessões eleitorais. O cartório eleitoral tem 10 funcionários que recebem reforço dos técnicos que trabalham com as urnas eletrônicas. No sábado passado, foi concluído o serviço de preparação das urnas para o pleito de outubro. Tá aí, gente, um apanhado desses três municípios que você acabou de acompanhar aqui, trazendo, a gente trouxe pra você informações lá de Parintis agora que tem problema de infraestrutura, como nós temos aqui na capital também, problema de iluminação pública, como nós temos aqui na capital, problema na economia, comércio fechando, ou seja, uma série de questões que precisam ser discutidas e trabalhadas com a nova prefeitura de Parintis. Com a prefeitura que vai ficar ali à frente desse trabalho com a população pelos próximos quatro anos. O Tadeu de Souza trouxe material pra gente, óbvio que não podia deixar de mencionar os dois bois, que esse ano não teve tanto recurso, duas noites só valeram para avaliação de pontos, e a gente precisa discutir isso e principalmente trabalhar também o Festival Folclórico de Parintis, porque quem mora em Parintis sabe que muita gente vive só disso, só do Festival Folclórico. São 12 horas e 26 minutos, vamos lá, você que tem do outro lado, vamos ficar esperto com os candidatos, minha gente, vamos ficar esperto, viu? Depois não reclama, não. Vamos parar com essa história de não gostar de política, não, porque política é bom. Política a gente tem que saber, a gente só tem que dizer que não gosta de uma coisa quando a gente conhece. Nada com esse negócio de ficar dizendo que não gosta sem conhecer nada. 12 e 26. Vamos ali pra uma dica, que eu tenho aquele show, aquela dica especial pra você que tem do outro lado acompanhar. Vem aqui comigo, vem. Gente, preste atenção. Tá doendo a perna, tá cansada, tem solução pra tudo isso. Olha só, Varicel Comprimidos, o produto mais vendido pra varizes hemóridas, apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme pras pernas, não. Varicel Creme age profundamente na causa da dor, por isso alivia rapidinho aquelas dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Veja o depoimento de quem usa Varicel. Eu sentia muitas dores nas pernas, cansaço, peso por causa das varizes. Aí assistindo televisão eu descobri o Varicel Creme. Resolvi passar de manhã e à noite. Agora eu me sinto muito melhor, sem dor, pernas descansadas e além de tudo hidrata a minha pele. Varicel Creme é incrível. Viu só? Com o Varicel você se livra das dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel Creme para as varizes vem nas versões pele normal e pele seca. Essa aqui, extra seca. Tá aqui, ó. Pele normal e pele extra seca. E você também vai conhecer as outras apresentações de Varicel Creme. Tem Varicel Creme para estrias, esse aqui. Varicel Creme para pele do diabético, é esse verdinho aqui, olha. E Varicel Creme, que é o queridinho da mulherada, Varicel Creme para celulite, que é esse aqui. Varicel está vendo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias. Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Varicel tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. Aí a Divi com Farma faz aí todo o trabalho de pesquisa, de tudo isso. Você escolhe outro produto? Nada disso. Escolha a Divi com Farma quando você chegar lá à farmácia. São 12 horas e 28 minutos. A gente tem ronda policial no programa da comunidade. Tem destaque de polícia, apresentação de presos e, principalmente, a polícia civil trabalhando com investigação para poder cumprir a obrigação de botar quem está cometendo crime na cadeia, porque é a impunidade que leva aos crimes. A gente vai trazer, inclusive, flagrante de assalto, olha aí, com câmeras de vigilância. É já, já, depois do intervalo. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí! Legenda por Sônia Ruberti